Saudação povo de Deus, eu saldo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor para lermos juntos a Palavra de Deus. E hoje estaremos fazendo a leitura do livro de Aos Romanos capítulo 10 e versículo 15. Aos Romanos capítulo 10 e versículo 15. E como pregarão se não forem-o enviados? Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Hoje estamos aqui para falar da pregação de Paulo. Paulo, que era Saulo e foi chamado por Jesus para estar levando a Palavra de Deus, pregando o Evangelho a toda criatura e até os gentios. Paulo ensinava como é lícito seguir os mandamentos, a Palavra e a Doutrina do Senhor. Hoje a gente vê pessoas que não estão ouvindo mais o que está sendo ensinado na Bíblia Sagrada, que não estão lendo mais a Bíblia. Pessoas que são líderes religiosos, líderes a qual estão fechando os olhos para as Escrituras, estão anunciando aquilo que eles querem que você ouça. Líderes a qual estão andando segundo o coração deles, ensinando coisas das vossas mentes, a qual não está na Palavra de Deus. Estão sendo falsificadores. Sabemos que para um homem ser presbítero, como o presbítero deve ser, como o diácono deve ser, como o servo de Deus que prega a Palavra deve se comportar. Estamos vendo cada dia mais ministérios que não estão seguindo aquilo que Paulo ensina. Na carta aos romanos, aos coríntios, a Gálatas e aos demais livros. Pessoas que estão fechando o olho para as Escrituras, estão fazendo segundo o desejo dos vossos corações. Igualmente a Salomão que andava segundo os mandamentos de Deus, mas na sua velhice ele abandonou o Senhor e fez aquilo que as vossas concubinas na idolatria desejaram. Ai desses falsos pastores, falsos líderes, que querem só ganhar pelas almas, que fazem das igrejas e empresas, cuidado, pois o bom pastor é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. E ele vai requerer desses falsos pastores. Tudo aquilo que eles fizeram de errado vai ser cobrado, porque é o melhor obedecer do que o sacrificar. Vimos aqui pessoas que não estão ouvindo como é que se faz uma diligência, como é que se dirige uma igreja, mas eles ensinam aquilo que eles querem que você aprenda. Aquilo dos pensamentos deles, aquilo que sai segundo o coração deles, o desejo do coração do homem é mau. Tudo aquilo que se desvia da palavra de Deus não é da parte do Senhor, mas é o que está aqui na palavra de Deus, é o que leva para o caminho reto, o caminho da verdade. E Paul Davi falou na palavra de Deus, Se meu povo se rebeliar, se a minha família se rebeliar, eu fugiria para os montes com a palavra do Senhor, porque Davi sabia que o coração do homem é mau. Então, meus irmãos, estamos vendo vários líderes se apostatando da fé, estão ensinando aquilo que é errado, e o povo erra por não examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. Examine a palavra de Deus, porque é ela que é lâmpada para os seus olhos, ela é alicerce para a sua fé, sem a palavra nada se pode fazer. E cuidado, só existe um pastor, um bom pastor, e o nome dele é Jesus. Porque ele disse que ele nos libertou, e nós somos libertos pela graça, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Essa é uma palavra do canal O Povo de Deus, para despertar você, meu irmão. Você, minha irmã, examine as Escrituras e veja se aquilo que está sendo passado para você está segundo a vontade de Jesus. Porque muitos enganarão, muitos dirão, eu sou o Cristo. E o Senhor diz, foge, povo meu, foge, porque são lobos devoradores. Só o Senhor é o bom pastor. O Senhor Jesus, ele nos disse, acutelaivos, vigiai, porque muitos virão, fazerão milagres. Mas o Senhor naquele dia vai te falar o quê? Para eles apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque, dirão, expulsamos, demônios, curamos, pregamos, mas o coração deles está como o coração de Gease, a qual estava com Eliseu. mas o que que ele fez? Ele deixou a corrupção entrar em vosso coração e foi atrás de Namã, pegar o ouro, pegar as vestes, pegar as pedras preciosas. E sobre ele, veio uma lepra. Cuidado com o prêmio de Balaão, porque Balaão se corrompeu. Mas a palavra do Senhor, ela veio para te dar vida e vida eterna. Então, vamos seguir o que Paulo disse na carta aos coríntios, aos romanos, aos gálatas, e o que foi escrito no sermão profético, no livro de Mateus. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não desvie, meus irmãos, não desvie dos mandamentos, não desvie daquilo que o Senhor Jesus te ensinou, porque ele venceu o mundo e vocês também vencerão. Jesus está com você. Jesus está conosco e ele vai nos livrar de todo o mal. Cuidado com esses falsos profetas, falsos líderes, que estão levando muitos para caminhos tortuosos. Estão dizendo por aí, sacrifiquem uma oferta, sacrifiquem. O sacrifício foi feito lá na cruz. não há outro sacrifício a não ser o sacrifício da cruz. Entendeu? Muitos estão tentando enganar para extorquir, para tirar a lã da ovelha, mas isso será cobrado. O bom pastor, Jesus Cristo, está vendo tudo e tudo está anotado no livro das obras. Essa é uma palavra do canal O Povo de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã. Vigiai, porque Jesus está voltando. O canal O Povo de Deus agradece a você por mais uma vez estar aqui conosco. agradece também aos grupos do Facebook e do WhatsApp por estar juntamente com o canal O Povo de Deus. Estamos chegando a vários lugares distantes, a vários estados, a várias províncias, a várias cidades com a palavra de Deus e o Senhor está operando o milagre, o sinal e maravilhas. O canal O Povo de Deus veio aqui para te ensinar a palavra e o caminho da verdade. A paz do Senhor Jesus e fique com Deus.